E aí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para começar a série Detonando o Modo de História do Street Fighter V. É isso aí, finalmente estamos com o jogo em mãos e vamos poder conhecer melhor a história dos personagens nessa sequência do jogo. Para quem não sabe, o Street Fighter V, a história dele vai se passar entre o Street Fighter IV e o Street Fighter III, certo? Tem a história de toda a franquia do Street Fighter aí no canal, você pode conhecer ela pelo link que está na descrição. Agora vamos ver a história do Street Fighter V. A essa altura do campeonato já deve estar também no canal, um review completo do Street Fighter V. Só que esses vídeos da história eu estou gravando antes deste review, beleza? Eu acabei de instalar o jogo, não joguei o Modo de História ainda, não sei como é que ele está. O que eu sei do jogo foi o que eu joguei nas betas, mas esse Modo de História vamos conhecer juntos agora. Vamos lá começar então. Eu só mudei aqui o idioma, coloquei em japonês, que a maior parte do pessoal me pediu. O idioma da dublagem, certo? Não tem em português, a dublagem não está em português, só os textos mesmo. E este aqui é o Modo de História por Personagem. O Modo de História geral do jogo só vai sair mais para metade do ano, ok? Tem um tutorial ali, mas isso daí não interessa, né? Vamos fazer aqui o do Ryu primeiro, porque Ryu é meio que o padrão aí do jogo. Depois a gente vai explorando os outros personagens. Respira, não é só um episódio. 4 episódios, 4 capítulos, será que é isso aí mesmo? Então o Ryu, que é o padrãozão aí do Street Fighter, o que ele tem? 1,75m de altura, peso 85kg, emprego, afiliação, artista marcial, interesses, artes marciais, Mizu, yokan, que é um doce japonês, e dizem que ele tem medo de aranha também. Vamos ver. Isso explicaria algumas coisas. Nós temos que fazer o poder de ir e-vindo do que o perdão vai gerar. E isso, tudo o caminho que chega a ser o mundo. Não, não. A resposta é que é isso. Não é só o momento. Vá. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu não sou a ser. Eu sou o que você está. Você está no arrependido. Você está no arrependido. Eu sou... Você está no arrependido? O que você é? Eu sou o Lusído de Lusído. Ele é um híro do mundo. O que é? O que é o híro aqui? Para falar isso, é muito bom. Mas eu tenho que pedir a você. Você vai com você. Eu quero tentar você. O que é? Eu falo que eu vou tentar enfrentar. Eu vou tentar enfrentar um cara que você vai enfrentar. Mas eu vou tentar enfrentar um cara. Você deve ter um cara que você seja feliz. Você tem a resposta sobre o que você quer. Você não esqueceu? Você tem uma vontade de falar. Mas... Eu acho que é isso mesmo. Você tem que saber se possuir para a gente. Eu não sei se eu sou. Se você não se engane, você não pode saber nada. Se você não sabe, eu sei que você também está. Oi. Se você não me enganar, eu sei. Eu sei. Vamos lá. De aceitar o desafio do Rashid então E acabar sendo dominado pelo Satsui no Hadouk E transforma ele em Evil Ryu Que provavelmente será um personagem que teremos aí Mais tarde no Street Fighter Vamos ficar no aguardo Na verdade isso daí ficou meio esquisito Porque teoricamente O Gouken teria selado já O Satsui no Hadouk Que isso daí faz parte da história do Street Fighter 4 A Capcom é bem conhecida aí Por fazer bagunça na história do Street Fighter Então a gente realmente não sabe o que Que dá pra esperar aí Da história do Ryu Só isso, já? Mas eu me ajudou Eu me lembro que eu sou um pouco Eu sou um poder de você Obrigado Eu gostaria de se torcer com você Ah, eu também Então Você vai? Opa, foi pro Brasil agora? Opa, foi pro Brasil agora? Com uma拍ção Eu sóresent Eu vou ouvir O que quem eu acho たい Vamos explicar Só isso Eu creio Obrigado Satsui no Hadouk Algo No Pronto Esse aqui, vai. Bate, meu filho. O cara não bate, ó. Tá, quando bateu, agarrou ainda. Não é aquilo lá, é o parry, tá? E o V-Trigger dele, então, ele vai ativar os poderes elétricos dele. Fazer o Denshin Hadouken, Denshin Shoryuken também. Faz, meu filho. Aê. Tá aí. E o especial dele também fica elétrico. O especial dele, vamos ver se a gente acerta. A cara dura. Tá aí, só o Shinku Hadouken mesmo. Bora, vai pra China. Apareceu o Nash ali pelo que ele falou. Será que o Nash tá com o Satsui no Hadouken também? Ele olhou e falou. Satsui no Hadouken. Vamos ver esse daí na história do Nash, provavelmente, né? Ih, os combates tão bem tranquilinho mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ae, ae... Começamos aqui o combate. Ae, ae... São os gemidão dos caras. O que é que eu tenho? Mas o que é que eu tenho? Reo, Yu. Eu vou lutar novamente! Só alguns combates aí mostrando um pouco da relação. O que eu falei lá do Satoshi no Hador do Nash parece que não tem nada a ver, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente completa o modo de história, então. E abre roupinhas, roupichas. Só que eu acho que as roupichas a gente tem que comprar lá na lojinha também. Eu acho que a lojinha não está disponível aqui. Isso aí. A gente vai desbloquear as roupas do modo de história, então. Que no caso seria provavelmente a roupa do Ryu no... No Street Fighter Alpha, no Street Fighter original, cabelo vermelho. Mas então é isso daí. Concluímos já a história do Ryu. E amanhã então vamos fazer a história da Laura. Que muita gente estava curioso para saber aí. A história da Brasileirinha, irmã mais velha do Shan. Beleza, não deixa de acompanhar aqui a história da Laura amanhã. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, compartilhar o vídeo com os seus amigos. E se é novo aqui no canal, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!